O mal de Alzheimer é um tipo de doença que atinge 37 milhões de pessoas no mundo. Os idosos estão no quadro de risco, pois o problema está ligado ao envelhecimento. O desafio é diário e a música pode ser uma aliada quando usada como terapia. Quem nunca esqueceu o número de um telefone ou até mesmo aquele recado importante? Em um mundo que não para e com os avanços da tecnologia, fica cada vez mais difícil de armazenar informações na cabeça. E a culpa é nossa, estamos utilizando pouco a memória. O cérebro humano é poderoso, mas assim como o corpo precisa de exercícios físicos, o cérebro também precisa de estímulos para funcionar bem. A falta deles, associada a outros fatores, pode levar a demências, como o mal de Alzheimer. Aí dentro do consultório, a gente faz todo o exame físico, avalia o paciente. A gente vai solicitar alguns exames de imagem para afastar outras doenças que possam estar mimetizando a doença de Alzheimer. No Brasil, 1 milhão e 200 mil pessoas têm o mal de Alzheimer. E a cada duas pessoas, uma não sabe que tem a doença. Por ano, 100 mil novos casos são descobertos. Os principais fatores de risco são as predisposições genéticas e a idade avançada. Por isso, a doença é predominante nos idosos. Não é exclusivo, mas a grande maioria é em pacientes idosos, acima de 60 anos. E quanto mais velho a gente fica, maior risco de desenvolver a demência de Alzheimer. E os familiares devem ficar atentos quanto a mudanças de comportamento. De agitação, apatia, insônia, às vezes acreditar que tem gente querendo roubar as coisas dele, escutar coisas que na verdade não existem. Então, essas são as possíveis alterações. É o caso de seu Manuel, que há cinco anos enfrenta o mal de Alzheimer. Ele sempre foi muito ativo. Uma das suas paixões é a música. E é ela que acalma seu Manuel durante as crises. Minha querida, seja onde for que você escute esta canção. Pega o telefone e faça uma ligação. Eu vou correndo buscar você pra mim. Esse talento eu descobri desde que eu estava no Beiradão ainda. Com oito anos eu já fazia música. Quem percebeu que algo estava estranho no comportamento dele foi Dona Francisca. Companheira há quase 50 anos. Ah, foi muito ruim. Eu chorava muito, né? Eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou conviver com essa situação? Porque tem horas que dá mais principalmente à noite. Que ele quando dorme, tudo bem, né? Quando ele se acorda, ela não me reconhece. A dedicação dos filhos tem sido importante para enfrentar a doença. É uma doença difícil de lidar. É todo dia, é um descarte muito grande, porque todos os dias ele é uma forma, ele pensa de forma diferente. O tratamento do Alzheimer custa caro. Além dos remédios, é preciso acompanhamento de multiprofissionais. E nem todos têm esse acesso. Por isso, a família criou uma página na internet em que compartilha informações sobre a doença. O que faz efeito no dia, no outro dia, não faz mais. Então, tu tem que estar sempre buscando opções. E pra você, quanto ainda vale uma lembrança? Vale muito, né? E neste sábado, os manauenses aproveitaram para comprar flores em uma feira que reúne 200 espécies de diferentes regiões do país e com preços que chegam a ter até 70% de desconto. Foi no centro de Manaus. Paula veio com a filha escolher flores. Apaixonada por jardim, ela aproveitou para conseguir novas plantas. Eu sempre gostei da natureza. Eu gosto da natureza em si. Só moro na cidade porque foi o preciso, mas senão moraria numa natureza. No mato, tudo que é, isso aqui é muito lindo pra gente. Todas elas vindas da cidade de Olambra, uma das maiores produtoras de flores e plantas ornamentais do país. Seu Isaac veio de lá para trabalhar na feira. O clima de Manaus é favorável para algumas espécies aqui, por incrível que faça. Aqui é muito úmido, então tem plantas que preferem clima úmido, né? Aqui os clientes encontraram mudas de vários preços. Antes de comprar, eles recebem dos voluntários orientações de cultivo das espécies. Aqui, quando eles sentam, ela fecha. E aí ela vai fazendo a digestão. Essa aqui está fechada porque alguma coisa já caiu nela e ela está fazendo a digestão. Essa é a segunda edição da feira em Manaus. Uma grande diversidade de plantas em um único espaço. Os organizadores estão otimistas com as vendas. Em tempos de crise, o Dia dos Pais é visto com otimismo pelos lojistas. Não só do centro da capital, mas também dos comércios dos bairros. É promoção, é bate palma, é correria. O Dia dos Pais é amanhã e o centro está cheio de criança. O que será que eles vão comprar para o papai? O Ian já está pensando. Bom, eu não me lembro. Tudo bem, Ian, não precisa lembrar agora não. Vamos perguntar da mamãe. Ele gosta de tudo. Não tem preferência não que dê, ele aceita. Mas tem guri que já está decidido. Uma camisa, um calção e um sapato. Ele aproveitou até para dar parabéns para o pai. Feliz Dia dos Pais! E olha só, os dados do comércio apontam que a maioria dos filhos deve presentear os pais com alguma peça de vestuário. Cerca de 29%. Os calçados vêm em segundo lugar, com 17%. Nessa loja, eles inovaram com os kits mais baratos para os papais. Foi feito com carinho, foi selecionado mesmo os produtos que os pais mais usam no dia a dia e que mais vão gostar de ganhar. O que importa para quem compra é encontrar o menor preço. A estrela desse domingo são os pais, mas o que quer se destacar também é o comércio. De acordo com a CDL, a previsão nas vendas é de um aumento de 1%. Mas, mesmo assim, os comerciantes estão confiantes. Por isso mesmo, há as promoções. Mas quem disse que é só no centro de Manaus que tem produto em conta para o Dia dos Pais? Cada vez mais os centros de compras dos bairros têm se destacado. Isso porque existem lojas, por exemplo, aqui na zona centro-oeste de Manaus, que têm os preços mais baixos. Mas será que a gente consegue comprar o presente ideal para o papai com 50 reais? Para isso, eu vou pedir ajuda da família Freitas Aguiar. Esse aqui é o papai Wilson, a Arlane e o pequeno Daniel. Daniel, ele vai achar o presente para o pai com 50 reais. Está preparado, Dani? Sim. Então vai, aqui, estou entregando o valor para ele. E o papai fica comigo e os dois vão às compras. Um estudo da Câmara dos Logistas mostra que este ano o preço médio de compra é de 99,07 reais. Mas o Daniel quer provar que pode gastar menos. Ele procura e fica de olho no preço. Enquanto a mamãe e o filhão fazem as compras, a gente conversou com o Wilson. Ele trabalha no hospital militar. Como vocês viram, a Arlane está grávida. De oito meses. E adivinha quem vai ajudar no parto? Sim, vou participar do parto. Inclusive, trabalho no hospital militar, no bloco cirúrgico e vou ajudar. Se Deus quiser, vai correr tudo bem. Opa! Parece que eles acharam alguma coisa. Daniel, gostou da blusa, Dani? Gostou. Quanto é que ela está? 32 reais. 32 reais uma blusa, uma camiseta com estampa que nos outros locais poderia estar quantos? 50. Mais de 50 reais. Um bom preço? Ótimo preço. Pronto. 32 reais mais o papel de presente de 1 real. 33. Mas espera, tem 17 reais de troco. E agora, o que você vai fazer, hein, Daniel? Sobre a sorvete. Tá certo. Está na hora de entregar o presente. Feliz dia dos pais. Meu filho, obrigado, tá? Eu sinto grande alegria de ter os filhos hoje, né? E essa data simbólica é muito importante, sim, para cada família. Se a gente for parar para pensar, pai é quem cuida. Economiza cada centavo para te ver feliz. Por isso, seja um presente caro ou em conta, não importa. Só de vê-lo sorrir no dia dele já faz diferença. E para sorriso, a gente não precisa economizar. E depois das partidas do futebol feminino pelas Olimpíadas, a Arena da Amazônia volta a receber jogos pelo torneio internacional de futebol. Times como o Brasil, Itália, Rússia e Costa Rica devem se enfrentar em dezembro aqui na capital. Este é o mais importante torneio de seleções femininas das Américas. Bom para o público e também para o esporte amazonense, que deve receber 20% da renda líquida das bilheterias. Ontem à noite, o espetáculo Marcelo Mourão Gomes no Teatro Amazonas mostrou obras que não são apresentadas com frequência aqui no Brasil. Quem foi à estreia pôde conferir uma apresentação preciosa. A suavidade nos passos de um amazonense que brilha no mundo inteiro. A posteridade do balé mundial abriu o espetáculo Marcelo Mourão Gomes no Teatro Amazonas. A história do deus grego Apolo, coreografada no fim da segunda década do século XX, foi contada na íntegra. Embora todas as grandes companhias de balé do mundo tenham interpretado Apolo, a obra é pouco vista no Brasil. O espetáculo foi dividido em três atos. Apolo e Tristez, dueto do Lago dos Cisnes e Paz de Delx, cisne negro do Lago dos Cisnes. O Teatro Amazonas notou com o público diversificado. Isso é uma maravilha, né? Fantástico saber que esse rapaz de família de Manaus está sendo projetado no exterior. Então a gente fica muito feliz. A diretora-geral do espetáculo se sente orgulhosa ao ver o sucesso do filho. Estou muito feliz como mãe e como fazendo essa direção geral para um espetáculo que a gente está trabalhando duro há mais de seis meses. A Orquestra Filarmônica do Amazonas, comandada pelo maestro Marcelo de Jesus, fez parte do espetáculo. Uma noite importantíssima, histórica, dentro dos 120 anos do nosso querido teatro. Termos o Marcelo Gomes aqui é um fato histórico e nos deixa muito honrados. O espetáculo ainda acontece nos dias 13, às 8 da noite e no dia 17, às 5 da tarde, no Teatro Amazonas. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus